Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor E o nosso tema diário é Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como pensou e o que vai fazer? Pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje Mentaliza aí, vou fazer três opções, mentaliza aí Opção 1, opção 2, opção número 3, tá? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular, ok? WhatsApp é 2198-773-8386 Eu sou o Igor Mentaliza aí sua situação e vamos ver, tá gente? Mentaliza aí, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês que todo dia tem live lá no Instagram, às 16 horas A live tá bombando, o pessoal gosta bastante Então vale a pena conferir Segue a gente em todas as redes sociais, tá? E aqui no canal você sempre vai ter as suas perguntas respondidas da melhor maneira possível Pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje Vamos ver os sentimentos dessa pessoa por você Lembrando que se não combinar com você, faça uma consulta particular, tá bom? WhatsApp eu já falei, vou falar de novo 2198-773-8386 Canal Enigma do Oriente Sentimento dessa pessoa, vamos ver o sentimento dessa pessoa E o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Mentaliza o ser amado aí, vamos ver, gente E agora qual vai ser a atitude dela, o que ela vai fazer O que essa pessoa vai fazer em relação a você Vamos que vamos, três montinhos O canal tá bem legal, o pessoal tá gostando bastante Aqui é rapidinho mesmo, não tem demora Vamos que vamos, faça a sua escolha Mentaliza aí, gente O montinho 1, o montinho 2 e o montinho número 3 Vou botar as pedrinhas pra facilitar Canal Enigma do Oriente Virou realidade Virou realidade É sempre bom ter um auxílio, né, gente É sempre bom a gente ter um auxílio Buscar um apoio E é essa a intenção do canal Montinho 1, o azul, a pedrinha azul Montinho 2, a pedrinha vermelha E o montinho 3, a pedrinha verde Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar longo, tá Pra quem escolheu a pedrinha azul, o montinho número 1 Pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você Vamos ver se essa pessoa pensou no dia de hoje Vamos ver Sentimento dessa pessoa no dia de hoje por você E o que ela vai fazer, tá Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa no dia de hoje por você Aqui no montinho, o que essa pessoa pensou no dia de hoje? Bom, gente, no dia de hoje Essa pessoa, ela acredita muito, muito, tá, gente Num possível sacrifício, né Ela entende que ela tá passando por um sacrifício Ela tá tendo que fazer escolhas Provavelmente ela fez uma escolha errada Porque eu vejo aqui ela com muito medo de te perder, tá Ela, essa pessoa, ela tá Bolando uma estratégia Pra poder chegar até você, tá Talvez pra 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 consertar um erro que ela cometeu com você aí, tá Eu vejo ela planejando Eu vejo ela Querendo uma grande transformação nessa situação O pensamento dela de estabilidade É um pensamento de um começo De um trabalho Ela quer começar tudo de novo pra tentar te conquistar, tá Essa pessoa provavelmente, ela errou com você Ela fez alguma coisa que você não gostou E essa pessoa, ela vai te dar uma notícia Ela vai se movimentar Ela vai fazer alguma coisa inesperada pra chegar próximo a você, tá Eu vejo ela, ela sofrendo um grande reviravolto a essa situação de vocês aí E ela buscando uma estabilidade com você Agora, não é nada muito rápido É um pouquinho lento, tá Porque essa pessoa vai deixar o tempo passar um pouquinho Pra ver se você perdoa Se você muda de pensamento Porque ela acredita que você não está tão bem Pra ela poder chegar próximo a você agora, entendeu Qual o sentimento dessa pessoa? Se a pessoa tem amor por você Essa pessoa O sentimento dela é de te procurar Ter um novo início Agir com sabedoria Como eu falei Provavelmente ela não foi honesta com você Ela fez alguma coisa aí que te deixou chateado, tá E essa pessoa, se pudesse, consertaria tudo agora Esse é o sentimento dela por você Qual vai ser a ação? O que que essa pessoa vai fazer, gente? Essa pessoa, como eu falei, ela vai se comunicar com você Ela vai se movimentar pra se comunicar Por quê? Porque essa pessoa, ela tá buscando um equilíbrio dessa situação Essa pessoa, ela tá vendo todas as possibilidades pra te oferecer um equilíbrio Ela quer uma solidez Ela quer sair da solidez Ela quer Ela quer uma mudança Ela quer uma segunda chance com você E ela vai lutar por isso, tá? Eu vejo que ela tá com muita paixão Ela sabe que você tá com o coração ferido E ela vai ter uma ação Pra poder Tentar corrigir Isso que ela fez com você Que gerou uma certa dúvida em você, tá? Essa pessoa, ela vai no seu caminho Ela deve te pedir desculpa Deve te pedir alguma coisa assim Pra poder Resolver alguma situação Que aconteceu que você não gostou Mas essa pessoa tem sentimento por você Quem escolheu a pedrinha vermelha? Pensamento dessa pessoa no dia de hoje Por você da pedrinha vermelha Bom, aqui na pedrinha vermelha, gente Vamos lá Pensamento dessa pessoa aqui no dia de hoje Da pedrinha vermelha Essa pessoa pensou em você O sentimento dessa pessoa por você E a atitude dessa pessoa por você Bom, o sentimento aqui da opção número 2 Da pedrinha vermelha Essa pessoa está pensando em você hoje Da seguinte forma Essa pessoa, ela acredita Que você é uma pessoa Com muita sabedoria Então, quer dizer Ela vai Nesse momento Ela vai ter bastante cautela Pra poder se aproximar de você Ela não vai fazer nada assim De uma hora pra outra, tá? Essa pessoa, ela está num momento de solidão Tá? Eu vejo essa pessoa com pensamento de O pensamento dela hoje É um sentimento que confunde muito ela Ela está em conflito com ela mesma Porque ela não sabe O que pensar O que ela sente por você Ela tem muitas dúvidas, tá? E isso impossibilita ela De fazer qualquer coisa Ela fica parada Ela fica sem saber o que faz Ela se sente insegura E ela só vai se movimentar Quando ela tiver segurança, tá? Então, não espera Que essa pessoa seja rápida Que ela não vai ser Ela está em busca De uma flexibilidade Pra buscar um equilíbrio, tá? Essa pessoa Ela está refletindo muito Muito Em alguma situação aí Que está na mente dela Que está fazendo ela Ficar em conflito Com ela mesma Provavelmente Essa pessoa não acreditava Que pudesse gostar de você E ela está percebendo Que gosta Ela deve ter saído De alguma relação aí, tá? Eu vejo ela Hoje Ela está com muito amor Ela deseja uma união Com você Provavelmente Ou ela Ou você cortou ela Na sua vida Ou ela te magoou Ou você magoou ela Ou ela terminou com alguém Eu sei que Em relação a você Essa pessoa tem Muito sentimento por você E ela pretende Te ofertar uma união Esse é o sentimento dela É o que ela quer, tá? Na linha de ação O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa Ela está à espera do amor Ela está à espera de você, tá? Ela quer viver Felicidade com você Ela está muito apegada a você Só que ela não sabe como agir Ela não sabe o que fazer, tá? Essa pessoa Ela provavelmente Ela está distante de você, tá? Mas eu vejo essa pessoa Querendo um compromisso com você, tá? Essa pessoa Com certeza Ela precisa Fazer uma viagem Para poder chegar até você E ela vai fazer essa viagem, tá? Eu vejo ela Fazendo algum tipo de viagem Para ir Te procurar Para ir te ofertar amor E ela vai fazer Pode esperar que ela vai fazer Bom Essa pessoa Manda te dizer o seguinte É que ela vai fazer Essa viagem movida Pelo desejo, tá? E é uma viagem rápida E ela está com muito desejo Sexual por você E ela vai agir Mesmo sem ter certeza Do que vai acontecer depois, tá? Pode esperar uma ação Dessa pessoa Para você que escolheu A pedrinha verde Qual foi o pensamento Dessa pessoa Por você no dia de hoje Lembrando que se não combinar Com você Faça uma tiragem particular O WhatsApp é 2198 773-8386 Tá, gente? Eu sou o Igor Eu estou rindo que as cartas estão voando Segunda vez que a carta voa É muito engraçado Sentimento dessa pessoa Por você no dia de hoje E a ação Que essa pessoa vai fazer Vamos lá, gente Qual o pensamento Para quem escolheu A pedrinha número 3 aí A pedrinha verde Bom, essa pessoa No dia de hoje Ela pensou com você Da seguinte maneira Essa pessoa É uma pessoa Bastante Bastante racional Fria Mas essa pessoa Ela quer um sentido novo Na vida dela Ela quer mudar O jeito dela de ser, tá? Provavelmente Essa pessoa Tem alguém Mas ela não para De pensar em você Ela quer festejar com você Momentos maravilhosos De amor, tá? Essa pessoa Eu vejo ela Indo até você Fazendo uma movimentação Porque tem muito sentimento Ela tem Ela entende Que você é uma pessoa Que ela está apaixonada Você é uma pessoa Que traz novidades Para a vida dela É uma mudança Muito boa Muito, muito legal Para a vida dela E ela te acha Uma pessoa muito sedutora Entendeu? Você sabe expressar Seu sentimento Essa pessoa Ela vai te ofertar amor Pode esperar Qual o sentimento dela? Ela sente que está na hora De ter um encontro com você Porque ela está sentindo Muito sozinha E ela movida Por esse amor Por essa paixão Ela vai querer Ter esse encontro com você O que ela vai fazer? Qual vai ser a ação dela? A ação dela Ela quer um encontro íntimo Você é a realização Do sonho dela Ela quer uma satisfação Amorosa com você Ela tem muito desejo sexual Ela vê você Com uma felicidade total Ela gosta da sua harmonia Você traz plenitude Para a vida dela E lealdade Então essa pessoa Está mais que apaixonada Essa pessoa Ela quer te ver Quer te ver rápido E ela estuda Ela estuda até Um relacionamento amoroso Com você Tá bom? O potencial aqui É muito forte Provavelmente Ela está se separando De alguém Está deixando alguém Para poder ficar com você Provavelmente está se separando Ou até já se separou Está muito forte De energia aqui E ela quer Um começo criativo Com você Vocês Estão no caminho Um do outro E essa pessoa Ela até te vigia E ela vai trazer Uma renovação Para a sua vida Parabéns Para quem escolheu A opção número 3 Aqui Muito forte Muito, muito legal Segue a gente No Instagram Gente Enigma do Oriente Siga a gente aqui no YouTube Compartilhe esse vídeo E até amanhã 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 Obrigado.